Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma das coisas que eu estou fazendo para passar o tempo nessa quarentena aqui no Canadá. Primeiro dessas coisas é essa bonequinha de meia. Primeiro você vai precisar de duas meias. E se você tiver meias velhas, furadas, você pode pegar elas e pode escolher com a canetinha ao invés de liguinhas. Aí você vai precisar de duas meias, uma folha e um meia. Primeiro você vai fazer uma bola com a primeira meia. A segunda você vai entrar com a mão, apertando a primeira meia, a bola e vai entrar. Aí depois você vai ver onde está a meia, tirar a mão e ficar apertando. Depois você vai pegar, pegar uma liguinha e colocá-la. Aí você dá dois nós. É bem difícil. Aí vai ficar desse jeito. Depois você vai pegar o papel e vai amassar, como eu fiz. Aí depois que você amassar o papel bem, você vai entrar com ele lá. Aí você vai pegar, ver o tamanho que você, ver onde é que está e segurar. Aí depois você vai pegar a liguinha e vai dar a volta na meia, vai entrar pela cabeça dela. E... 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 Da outra volta... Da outra volta... Da outra volta. E... E... Assim. Ela vai ficar assim com esse... Com esse pedaço da meia aqui. Aí... Como ficou esse pedaço da meia, você vai pegar mais uma liguinha, vai ir de trás da sua bonequinha e... Colocar... E... Colocar... Lá... Vim com a mão... E colocar ela aqui. Aí você arruma, mas tem que estar prendendo. Você arruma... Do jeito que fica legal a sua bonequinha, mas tem que prender ainda aqui. Aí depois para decorar... Como eu falei no começo, se for uma meia velha ou furada, você pode usar... Canetinhas para decorar. Mas... No caso, se você não tiver... Você pode fazer com liguinhas. Aí para fazer a orelha... Você vai... Vim... Pegar um pedaço da meia... Assim... Da meia aqui que... Que cobre a outra meia que está aqui dentro. E... Fazer a orelhinha. Dando com a xuxinha. Volta com a xuxinha. Aí depois você vai fazer... Do outro lado. E aí... Viva a outra... E aí... Você vai fazer... E tudo... E... Eu vou terminar... Você vai pegar as duas, mais duas liguinhas e com a primeira liguinha você vai fazer assim. Você vai vir aqui, pegar um pouco da meia e enrolar a liguinha para os seus olhinhos no bonequinho. Aí você vai fazer do outro lado, do mesmo jeito que você fez esse lado. Ele pode ficar meio grande, mas é porque não dá para fazer um menor com a lequinha, mas se você tiver um meio velho, pode fazer com a liguinha. E agora você vai fazer o outro. Acho que vai dar várias voltas para o fim dele tem. Aí depois que você fazer os dois olhos, você vai pegar mais duas liguinhas. E lá no papel. Vou pegar aqui um pouco, esticar e pôr ali dentro. E aí vai ficar desse jeito o bracinho. E aí você vai fazer do outro lado. E aí depois a sua bonequinha vai ficar assim. E se inscreve no canal, dá o like, dá no sininho de todas as notificações e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí